Dricos Duplessis ignora a luta de Poitain e arrisca palpite inusitado para o UFC 300. Como toda a comunidade do MMA, o sul-africano Dricos Duplessis se mostrou ansioso para o histórico UFC 300. Porém, o motivo é outro. Em entrevista ao canal Shadow Banned, o atual campeão dos médios disse não gostar de Alex Poitain e de Jamahal Hill e surpreendeu ao dizer que irá torcer para um nocaute duplo na luta principal do evento deste sábado. Em sua primeira defesa do cinturão dos meio-pesados, Alex Poitain irá encabeçar o maior evento da história da organização, o UFC 300, que acontece neste sábado em Las Vegas. Do outro lado do octógono estará o norte-americano Jamahal Hill, ex-campeão da categoria e que retorna após grave lesão sofrida no tendão de Aquiles. Duplessis conquistou o cinturão peso médio no último mês de janeiro, no UFC 297, ao bater o polêmico Sean Strickland na decisão dividida dos juízes. A primeira defesa de título do sul-africano provavelmente será no próximo mês de agosto, em card programado para a Austrália, contra o antigo campeão Israel Adesanya. Alex Poitain reage ao receber short inédito para o UFC 300 e posa com um novo uniforme. É oficial, Alex Poitain usará short personalizado em seu compromisso no UFC 300. Nas redes sociais, o Ultimate registrou a entrega do uniforme inédito ao campeão dos meio-pesados, que posou com o material. Além do brasileiro, Max Holloway, Justin Gate e Weili Zhang se apresentarão com produtos estilizados neste sábado. Nas imagens, Poitain experimenta pela primeira vez o short que usará na luta contra Jamahal Hill. Marcado por cores fortes, o uniforme faz referência à cultura indígena, comumente homenageada pelo lutador brasileiro. Abre aspas. O que acharam da surpresa do UFC honrando minhas raízes indígenas? Escreveu Poitain em suas redes sociais. Israel Adesanya revela palpite ousado para duelo entre Alex Poitain e Jamahal Hill. De olho na primeira defesa de título de um dos seus maiores rivais, Israel Adesanya não hesitou ao palpitar sobre confronto entre Alex Poitain contra Jamahal Hill no UFC 300. Apesar de acreditar que os atletas se estudem bastante no início do combate, o ex-campeão dos médios previu que o atual rei dos meio-pesados será nocauteado. Abre aspas. Cinco rounds. Eles vão, primeiro, tentar desvendar o outro. Alex vai jogar os chutes na perna e Jamahal vai tentar encontrar o jab, levar seus punhos até o rosto do Alex. Vou com Jamahal por nocaute e acho que vai ser nos dos primeiros rounds, declarou Adesanya em vídeo publicado no seu canal do YouTube. Ex-companheira de Poitain aponta a fragilidade mental do campeão e palpita sobre luta no UFC 300. Antiga companheira de Alex Poitain, Merlo Christine abriu o jogo e palpitou sobre duelo entre o brasileiro contra Jamahal Hill, agendado para este sábado, no octógono do UFC 300. Criadora de canal sobre MMA, a alemã analisou possíveis cenários que podem ocorrer no confronto e destacou a maior diferença que os atletas terão no octógono. Abre aspas. Essa luta é difícil, mas serei imparcial. Eu diria que Alex Pereira é o mais forte fisicamente. Ele tem muito poder, ele é muito forte fisicamente. Tem as mãos grandes, mas mentalmente ele não é mais o mesmo como o Jamahal Hill é. Ele não tem a mesma motivação que Jamahal. Temos que ser justos, Jamahal não perdeu. Ele abdicou do cinturão por conta de uma lesão. Isso machuca e o verdadeiro campeão quer o cinturão de volta se ele teve uma vez, declarou Merlin, seu canal do YouTube Phytology. O veterano chama Alex Poatan de supervalorizado e enxerga cenário perigoso para campeão contra Jamahal Hill. Sensação brasileira no MMA, Alex Poatan conquistou dois cinturões de forma relâmpago no Ultimate, mas o feito não foi o suficiente para convencer o veterano Matt Brown. Em entrevista ao MMA Fighting, o peso meio médio chamou o campeão dos meio pesados de supervalorizado e previu cenário perigoso no UFC 300. Neste sábado, o paulista encara Jamahal Hill na luta principal. Abre aspas, é uma luta difícil para Poatan, porque ele não é muito técnico. As pessoas supervalorizam suas qualidades. Ele é um atleta enorme, maior do que a maioria dos meio pesados. Ele tem talento suficiente para ter sucesso. Assisti parte de suas instruções dinâmicas na trocação e pensei, isso é ridículo, ele parece terrível. Ele é duro, mas acho que alguém como Jamahal Hill pode explorar suas falhas, disse Brown. Sarukyan revela motivo para adotar postura provocativa sobre Dubronx antes do UFC 300. Disposto a criar clima de rivalidade com Charles Dubronx antes do UFC 300, Armand Sarukyan abriu o jogo e explicou motivo para provocar o brasileiro de diversas maneiras antes do evento. Escalado para se apresentar neste sábado, o Armênio demonstrou incômodo com o silêncio de seu próximo adversário e decidiu chamar a atenção dos fãs para ganhar os holofotes na luta. Abre aspas, Na ocasião, o Armênio minimizou riscos de lutar em pé contra o brasileiro e enfureceu os fãs do ex-campeão Peso Leve. Poitain é tietado por lendas do MMA nas vésperas de defesa de cinturão no UFC 300. Campeão nos meio pesados do Ultimate, Alex Poitain foi tietado por duas lendas do MMA. Nas vésperas de sua luta contra Jamahal Hill no UFC 300, o brasileiro teve encontro com um amigo e treinador, Glover Teixeira, acompanhado de Chuck Liddle, ambos antigos detentores de cinturões na organização. Em meio ao jantar, o brasileiro aproveitou para celebrar as companhias da elite do esporte. Confira o vídeo a seguir. O camp é incrível. E agora o Chuck vem aqui para fazer a vibe. Estamos felizes e prontos para ir. Obrigado a todos. Para mim é muito importante, o Chuck Liddle, o Glover, dois caras aí que também tem uma boa amizade, fizeram vários camp juntos, muita experiência e muita experiência juntas aí. Sei que cada um pensa de uma forma, mas quando tem essa junção aí, acho que tudo fica melhor. Então, estou sempre escutando tudo o que está acontecendo na minha vida, não tem como não ficar feliz. Jamal Hill brinca com fama de carrasco de lutadores brasileiros. Conhecido como carrasco dos lutadores brasileiros, o norte-americano Jamal Hill soube usar a situação de forma bem humorada ao seu favor. O antigo campeão dos meio-pesados negou que tenha qualquer rivalidade ou animosidade com atletas do país, mas enfatizou que já se sente nascido no país tropical após quatro vitórias sobre tupiniquins. Abre aspas, não tenho nada contra brasileiros. Eu sou brasileiro, irmão. A essa altura, eu já sou brasileiro. Eu conquistei um título no Rio de Janeiro. Eu ainda não faço parte da cultura? Depois disso tudo? Depois de cinco lutas, cinco camps contra brasileiros? Ainda não faço parte da cultura? Brincou Hill em entrevista à Adje Fight. Charles Dubronx rebate Tsarukian, comenta medo no UFC 300 e manda indireta a Makachev. Em retorno empolgante ao octógono após um período turbulento de lesões e mudanças de adversários, Charles Dubronx não perdeu tempo para mostrar a que veio no UFC 300. Em entrevista, o brasileiro rebateu as provocações de Armand Tsarukian, comentou o medo de ser ultrapassado em corrida pelo cinturão dos leves e mandou uma indireta ao rival Islam Makachev. Com a serenidade de um veterano de guerra, Charles Dubronx relativizou a montanha-russa de eventos que o levou ao confronto com Tsarukian, que envolveu corte no supercílio, lesão e ramadã de Makachev e provocações do armênio. Confira os melhores momentos a seguir. Cara, de verdade, sendo bem sincero, normal, já aprendi que as coisas não eram no nosso tempo, no tempo de Deus, então a gente só tem que se manter focado. É isso que eu tenho me fazendo, mantendo focado, cabeça no lugar, respirando fundo, esperando meus momentos e agora dia 13, vamos fazer acontecer. Cara, na realidade não são oito dias, dez dias, são 14 anos dentro do UFC, então você imagina, será que eu já aprendi já lá dentro? Já cresci gigantescamente, já evolui gigantescamente. Então, na realidade, sendo bem sincero, o que esses caras falam, deixa de falar, pra mim não faz diferença nenhuma, só quero estar perto das pessoas que eu amo, continuar focado, treinando, me dedicando, e dia 13 aí a gente separa os homens das crianças. Olha, de verdade, eu não sei se ele tá breflando ou não, mas ele e todos a divisão sabem que eu só ando pra frente, então se ele não andar pra frente, pode ter certeza que eu vou andar. Cara, você acabou de falar, ele é um cara que ele vem forte e ele vai caindo, e eu começo lento e vou crescendo. Então, na realidade, não tem como. Eu sou o cara que eu só ando pra frente, eu respeito demais ele, o Wesley dele, o Jiu-Jitsu dele, a trocação dele, mas, cara, de verdade, não me entendam mal. Eu já venho falando isso há várias lutas, há vários anos, eu não tô preocupado com o que o meu adversário vai trazer pra mim, e sim com aquilo que eu posso levar, a minha felicidade, a minha ousadia, a minha tranquilidade, estar feliz. É isso que eu procuro. Pô, a loja, a gente tem estratégia? A loja, a gente assistiu lutas? Lógico, a gente fez tudo como todo mundo faz, só que, de verdade, eu não tô ligado. Ah, não, ele vai fazer isso. Não, eu quero estar feliz, ousado, mente tranquila, sem problema, sem nada, e aí você sabe o que acontece. Cara, deixa eu falar uma coisa pra todo mundo, vê só. Não existe esse negócio, ah, você ser ultrapassado, ah, você ser o próximo, você não ser. As pessoas têm que entender o seguinte, vê só, você trabalha na academia, né, como professor. Se você não bater o seu ponto todo dia naquele horário, o que vai acontecer? Você fala, pô, obrigado, amigo, ó, vou colocar outro. A gente lutador, a gente é um empregado da Zufa, eu sou empregado do UFC. Lógico, a gente tem a nossa palavra, a gente vai negociar, a gente vai falar sobre valores, lógico que a gente vai fazer. Só que não existe eu chegar, ah, eu não vou lutar pelo título, então eu não vou lutar. E o cara fala, tá bom, mas o fulano de tal, vai, então vai ao final da fila, ou se não, obrigado, ó. Pode lutar em outro evento, o que você quer fazer? Então, assim, lógico, a gente tem o nosso poder de negociar, de falar, então, as pessoas ficam muito nesse negócio, ah, você tá preocupado, ah, você acha, pode... Cara, eu não acho nada, eu não tô preocupado de nada. Eu só quero fazer o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Vencer o Arman e esperar ser o próximo da fila, que é o que eu acho, eu acho, eu tenho certeza que eu sou o próximo da fila. Ah, mas, pô, foi o fulano de tal, legal, da hora. Eu vou ter mais uma luta e eu vou ter que esperar. Como que vai ser? É isso, negociar. Não tem porquê, ah, foi o... Isso não existe, não tem porquê. Ah, na realidade, como eu te falei no comecinho, eu não tenho o que falar, vou falar o quê? Só tenho o que observar. O cara desafia todos os caras que... Ah, o cara, ele ganhou o jogo de bolinha de gude. Ah, eu tô aqui, eu sou o próximo. Mas quem é o cara verdadeiramente que todo mundo sabe, que o Dana White já falou que é o próximo da fila, ele não fala, então... Deixa eu ficar quieto na minha, continuar fazendo o meu trabalho e vamos esperar. Alex Poitain e Charles Dubronx trocam elogios e risadas antes de lutas no UFC 300. Em clima de descontração, dois dos maiores nomes do MMA brasileiro se encontraram nos bastidores do UFC 300. Alex Poitain e Charles Dubronx. A dupla, que protagonizará lutas cruciais em suas respectivas categorias neste sábado, colocou a rivalidade de lado e proporcionou um momento leve e divertido para os fãs. Em registro publicado pelo canal oficial do UFC no YouTube, os atletas trocaram diálogos bem-humorados, exaltando um ao outro e mostrando a união que existe entre os lutadores brasileiros. Confira. Ô homem aí, ó. E aí? Não dá a mão no chama. Chama, caralho. E essa mão aí? Tá pronta para... Tá na cabeça? Calibrada. Então tá bom. Calibrada. Lá tá na cabeça? Deus me livre. Alex Poitain dá a resposta curta e grossa à jornalista e arranca risadas antes do UFC 300. Com a mente leve e o humor afiado, Alex Poitain se prepara para a luta principal do UFC 300, que acontece no próximo sábado, em Las Vegas. E já com a cabeça raspada, o lutador atendeu os jornalistas no Media Day e arrancou gargalhadas ao responder sobre seu inglês. Confira. Alex, com a vitória este weekend, podemos esperar mais inglês? na entrevista? Não. Obrigado. Chama. 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 Chama.